Rapariga não, bebê, aqui quem não presta é tu, chama, menino Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por a era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, nem só um corpo bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, nem só um corpo bonita ela também tem coração Chama meu sanfoneiro menino Boranga Produções Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo é chance de se parar Afogando a saudade do queirozinho Bora menino! Tô beijando esse cor Abraçando as garrafas Então é companheira desse risco afaga Enquanto cê não volta Tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse cor Abraçando as garrafas Então é companheira desse risco afaga Enquanto cê não volta Tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você bebida não analisar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh Na falta de você bebida não analisar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Ah, bola mesmo parede Não me disse sucesso melhor Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina